Na minha vida Aconteceu-me estar no palco atrás do pão Tive a promessa de um contrato por um ano A entrevista que era boa não saiu E o meu futuro foi aquilo que se viu Na minha vida tive beijos e empurrões Esqueci a fome num banquete de ilusões Não entendi a maior parte dos amores Só percebi que alguns deixaram muitas dores Fiz as cantigas que afinal ninguém ouviu E o meu futuro foi aquilo que se viu Adeus tristeza até depois Chamo-te triste por sentir que entre os dois Não há mais nada para fazer ou conversar Chegou a hora de acabar Adeus tristeza até depois Chamo-te triste por sentir que entre os dois Não há mais nada para fazer ou conversar Chegou a hora de acabar Na minha vida fiz viagens de ida e volta Cantei de tudo por ser um cantor à solta Devagarinho no cuplei para começar Com muita força no refrão que é popular Mas outra vez Mas outra vez a triste sorte não sorriu E o meu futuro foi aquilo que se viu Adeus tristeza até depois Chamo-te triste por sentir que entre os dois Não há mais nada para fazer ou conversar Chegou a hora de acabar Chegou a hora de acabar Adeus tristeza até depois Chamo-te triste por sentir que entre os dois Não há mais nada para fazer ou conversar Chegou a hora de acabar Na minha vida fui sempre um outro qualquer Era tão fácil Bastava apenas escolher Escolher-me a mim Pensei que isso era vaidade Mas já passou Não sou melhor Mas sou verdade Não ando cá para sofrer Mas para viver E o meu futuro Há de ser o que eu quiser Adeus tristeza até depois Chamo-te triste por sentir que entre os dois Não há mais nada para fazer ou conversar Chegou a hora de acabar Adeus tristeza até depois Chamo-te triste por sentir que entre os dois Não há mais nada para fazer ou conversar Chegou a hora de acabar Adeus tristeza até depois Chamo-te triste por sentir que entre os dois Não há mais nada para fazer ou conversar Chegou a hora de acabar Não há mais nada para fazer ou conversar Não há mais nada para fazer ou conversar Chegou a hora de acabar